Olá, meus amigos. Os nossos encontros às segundas e terças-feiras, eles normalmente são síncronos. Porém, nesta semana de 12 e 13 de julho, faremos diferente. Demos uma semana a mais para vocês providenciarem a entrega do capítulo 3. E as aulas de 12 e 13, o tempo dessas aulas, também serão destinados à feitura desse projeto. Mas, para não passar em branco, estou gravando aqui um momento assíncrono, onde vou aproveitar a oportunidade já para adiantar o quarto capítulo. Não quero te pressionar, a entrega desse quarto capítulo será apenas lá em agosto e será bastante tranquilo. Aliás, o capítulo 4, eu creio ser bem mais tranquilo do que o capítulo 3, menor do que o capítulo 2. Então, meus amigos, vamos lá conferir o que nos espera para esse capítulo 4. Bem, com certeza você está lembrado desse projeto. O projeto que calculava as raízes reais de uma equação do segundo grau. Obviamente, quando esta equação possuía raízes reais. Aliás, esse projeto foi um dos quatro projetos que te foram apresentados em nossa aula 09. Além deles, existia aquele que calculava a área do triângulo, aquele que calculava o salário de um orista, e o cadastro de livros fake. Eu digo fake porque, na verdade, ele não cadastrava livro algum em banco algum. Ele simplesmente recebia os dados, validava os dados, e se tudo estivesse correto, ao invés de colocar no banco, ele nos dava uma mensagem de sucesso, dizendo dados cadastrados com sucesso. Gente, foram quatro exercícios bastante simples, principalmente para um público como vocês, para alunos de quarto ano. E a presença desses quatro exemplos só se justifica pelo fato de que eles foram totalmente orientados a objetos e construídos segundo os preceitos da arquitetura de programação de múltiplas camadas. Então, na verdade, esses quatro exemplos super simples, eles foram utilizados para relembrar, para te reapresentar conceitos de programação orientada ao objeto e a metodologia de arquitetura em múltiplas camadas. Pois bem, e o que eu quero que você faça nesse capítulo 4? Nesse capítulo 4, eu quero que você reescreva fielmente esses quatro projetos, usando a linguagem que você abraçou. O grupo que escolheu Groove vai codificar em Groove, o grupo que escolheu F Sharp em F Sharp e assim por diante. E, importante, quando eu digo que os quatro projetos devem ser reconstruídos fielmente, eu estou querendo dizer que esses projetos têm que ser orientados ao objeto e que eles têm que estar dispostos em camadas. Então, quando eu olho para esse exercício, eu percebo que ele possui uma IHM, a camada de interface com o usuário, o teu projeto também terá que ter uma IHM devidamente isolada da segunda camada, que é a BLL, onde a gente trata do processamento das regras do negócio. E, como o projeto está dividido em IHM e BLL, e como os dados são introduzidos na IHM e processados e validados na BLL, nós criamos nesse e em todos os outros projetos uma classe, nesse caso, a classe Equação 2G, para, com ela, instanciar um objeto que transportasse os dados entre as camadas. Ou seja, essa classe também terá que ser reproduzida no teu projeto, bem como a classe Erro, que aparece igualzinha ao longo dos quatro projetos. Então, você deverá reconstruir na linguagem escolhida os quatro projetos, definindo de uma forma muito clara a IHM, a BLL, a classe Erro, e a classe Usada como... e a classe Usada para Transposição dos Dados. Esses códigos e os comentários sobre esses códigos devem aparecer nas quatro soluções, com exceção à classe Erro, que pode ser apresentada no primeiro projeto e depois suprimida dos demais. Aliás, meus amigos, quando nós falamos da classe Erro, eu mostrei a vocês que essa classe Erro tinha o perfil de biblioteca. E aí, usando o C Sharp, eu te mostrei passo a passo como construir uma biblioteca e depois como consumi-la em um outro programa. Então, ao final ou ao começo da descrição do capítulo 4, aí como você achar mais didático, mais conveniente, eu quero, se possível, que você mostre passo a passo como se cria e como se consome uma biblioteca. Ou seja, o capítulo 4 é a reconstrução desses quatro projetos. Acredito que será um capítulo mais tranquilo, haja visto que tudo aquilo que ele vai usar já é de conhecimento vosso. O que será novidade? Aprender como declarar uma classe e como instanciar objetos na linguagem abraçada. Somente isso. Bom, e a entrega desse capítulo 4 será para o dia 12 de agosto. Então, a partir da entrega do nosso capítulo 3, você terá praticamente 20 dias para fazê-lo. Tenho certeza que vocês darão conta e que mais uma vez vocês atenderão plenamente as minhas expectativas. Porque, gente, o trabalho que vocês estão fazendo até o momento é excelente. Eu estou muito satisfeito com os vossos resultados. Então, sucesso para vocês na conclusão do capítulo 3. E, em breve, começaremos a falar do nosso capítulo 4. Até o nosso próximo encontro. Um abração e fiquem bem.